Vai, coração. Acaba logo com isso que a polícia pode chegar. Vai! Eu vou acabar com isso. O que você fez, coração? Eu já devia ter feito há muito tempo. Você não queria que eu me tornasse uma assassina? Então, eu me tornei uma assassina. Obrigado, Bárbara. A polícia deve estar chegando a qualquer momento. Eles devem ter rastreado o helicóptero pelo radar. Ótimo. Ótimo. Eu entendo você. Por que você não me amava. O que você vai fazer, Bárbara? Você continua tão lindo. Você é o homem mais bonito que eu já vi na minha vida. Você é o homem mais sensível, mais sensível, mais carinhoso. Você é o homem mais raro que eu encontrei na vida. Você salvou a minha vida. Que grande ironia do destino. Eu destruí sua vida, não foi, Paco? Eu sinto muito por isso. Mas agora você vai ficar livre de mim para sempre. Acabou, Paco. Agora você vai ficar livre de mim. Eu vou dar um jeito de te ajudar, Bárbara. Eu vou contratar um bom psiquiatra para você. O que você vai fazer, Bárbara? Bárbara, peça notável. Não, Bárbara! Não! Não! Não, Bárbara, peça notável.